Oi! Você vai descobrir a força das mergulhadoras coreanas e o poder do amor entre irmãs nas caixinhas de março da Tegnestes. Na Coreia, sob a ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, duas irmãs são separadas em uma história emocionante. No livro, você vai conhecer as mergulhadoras da ilha coreana de Jeju e embarcar em direção à região asiática da Manchúria. Faça parte do nosso clube e receba esse e outros best-sellers de Nestes no Brasil. Esperamos por você!